Mas aí você vai lá de novo... Gente, não aguento vocês. Oi. Obrigada. Obrigada. Aqui, gente, deu quase igual, hein? Rola dividir, 60 pra cada uma? Eu posso pagar aqui no celular, vocês me dão dinheiro. Pode ser? Tá bom. Paga pra mim, Michelle? Pago. Você só tem que parar de comer esse prato de pedreiro que você faz, senão vai ficar uma baleia, gordo e chato igual sua mãe e seu marido vai te alagar. Então vê se toma vergonha no meio dessa tua cara. Ok, vou me controlar. Oi, gente, que isso aqui? Tá tudo bem? Tá. Deixa eu ver aqui. Vem cá. Ela não pode falar assim com você, não. Ela pode sim, amiga, ela manda em mim. Como assim? Ô, amigo, outro dia a gente tava discutindo no Facebook, aí eu falei cala a boca, eu sou invejosa, você não paga minhas contas, você não cuida da minha vida. Aí ela começou a pagar minhas contas e cuidar da minha vida. Ah, que coisa... Ela paga o quê? Ela paga tudo, todas as despesas. Ela paga o aluguel, ela paga a escola do Luquinhas. Agora ela manda a minha vida, manda em mim. Patrícia, aproveitar que o aplicativo tá aberto, você fez sua compra do mês, quanto que deu? Foi 550. Caro. Você tem a notinha? Tem, tem. Pera aí. Hum... O quê? Deixa eu ver... Tá certinho. Só tem que parar com essa graça aqui de Yakult, né? Vamos tomar chamito que a metade do preço é a mesma merda, né? Outra coisa que dá pra te falar, para de postar foto do seu neném no Facebook. Ninguém aguenta mais ser um neném no Facebook. Vamos ser sinceros, nem é um bebê bonito. Tá bem, vou deletar. Ô, Patrícia, falou do teu bebê. Ah, dane-se o bebê, amiga. Minha vida melhorou em 100%. Eu tô indo na academia todo dia, tô fazendo alemão, tô mudando de terapeuta, sempre que dá. Minha vida tá show. Me dá o seu cartão de estacionamento para eu pagar aqui também? Tá. Patrícia, vamos trocar esse perfume do camelô, que não tá bom não, tá queimando meus olhos. Tô sentindo o gosto dele aqui na garganta. Ô, Michelle, paga o meu também. Pago. Fazer o seguinte, as duas se vestindo melhor então no próximo encontro. Patrícia, vou botar um aparelho nesse seu dente, porque sua gengiva tá inchada, tá um pouco nojenta, tá vendo um bafinho aqui de cocô. Sônia, troca a cor desse seu cabelo e passa um creminho nesse seu calcanhar rachado de muito tempo. Tá? Menos colene no cabelo. Volta pra igreja. Emagrece. Engorda. Isso daí é micose. Eu vou te receitar aqui uma pomadinha pra você passar duas vezes ao dia. Tchau. Tchau.